O Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem é o marco do avanço da mobilidade urbana na cidade, com investimentos em um novo sistema de transporte coletivo e em uma infraestrutura viária. O seu objetivo é promover uma melhor qualidade de vida para a população contagense. Com a mobilidade urbana, o cidadão não perde tempo. E isso é o mais importante. O tempo de viagem está diretamente ligado à qualidade do transporte público. Quanto maior a velocidade operacional, menor o tempo de deslocamento. O cidadão ganha, a cidade anda, e isso reflete socialmente e economicamente na qualidade de vida da população. E contagem não pode parar. Por isso, a Prefeitura está acelerando para promover uma mobilidade urbana sustentável através de um conjunto de projetos e intervenções viárias, incluindo os modos de transporte coletivos e individuais. Além de promover maior integração entre as regiões do município, o SIM beneficiará não só os moradores de contagem, mas também grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte, dada sua importância no contexto metropolitano. A Prefeitura Agora veja como a mobilidade urbana vai promover melhorias na vida do contagense. O Corredor Estrutural de Transporte Norte-Sul será o eixo principal da nova rede de transporte. Todo o sistema estará interligado a esse corredor. Com alta demanda de passageiros, o Corredor Norte-Sul possuirá faixa exclusiva para o transporte coletivo, com estações de transferência ao longo das avenidas João César de Oliveira e David Sarnoff. A implantação da Avenida Maracanã tem o objetivo principal de dar continuidade ao Corredor Norte-Sul e, com isso, melhorar o deslocamento entre as regiões Norte e Sul sem passar pelo centro histórico da cidade. O Terminal Darcy Ribeiro se encontra na extremidade norte do Corredor Norte-Sul e fará a ligação da região com o restante da cidade, principalmente com a cidade industrial e Eldorado. O Centro de Contagem é um polo gerador de demanda. Para articular a integração com o Corredor Norte-Sul, será implantado o Terminal Sede, na Avenida João César, do cruzamento com a Via Expressa. Para melhorar a mobilidade urbana na Avenida João César de Oliveira, o viaduto Beatriz ganhará mais uma pista de cada lado. Assim serão duas pistas para o tráfego misto, automóveis e caminhões, e uma pista exclusiva para os ônibus BRT nos dois sentidos. O Parque do Sarandis será revitalizado para se adequar ao conceito do novo sistema de transporte da cidade, com a instalação de novos mobiliários, ampliação da área esportiva e iluminação adequada, para garantir maior segurança a seus frequentadores. O Terminal Petrolândia, às margens da Via Expressa, irá integrar o Corredor de Transporte Leste-Oeste ao restante do município. E o viaduto Petrolândia irá reforçar o acesso e proporcionar maior fluidez entre os bairros Santa Helena, Petrolândia e Tropical. O Terminal Ressaca integrará os corredores de transporte Leste-Oeste e Ressaca e se localizará em frente ao Shopping Contagem. Assim como os demais terminais de integração, o Terminal Ressaca receberá ônibus municipais e metropolitanos. O Boulevard Portugal é um projeto urbanístico, cujo objetivo é promover um tratamento de urbanização no eixo de acesso ao Complexo Intermodal de Transporte de Contagem. Para melhorar ainda mais a mobilidade urbana, a Estação Novo Eldorado, de arquitetura moderna e arrojada, será implantada devido à ampliação da linha do metrô até o bairro Bernardo Monteiro. Seguindo o conceito do novo sistema de transporte, Contagem ganhará um novo Terminal Rodoviário Metropolitano, com capacidade para atender 200 mil passageiros por mês. O Complexo Intermodal de Transporte, composto por Terminal Rodoviário, Estação de Metrô Novo Eldorado, Terminal Urbano de Ônibus e Boulevard Portugal, a ser implantado na região do Eldorado, será interligado por uma passarela que dará acesso a todos os equipamentos e fará a integração das regiões do Água Branca e Eldorado, passando sobre a via expressa. Muito mais obras serão realizadas na cidade de Contagem para proporcionar uma mobilidade urbana sustentável, porque esse é o ritmo da nossa cidade. Acelerar para não perder tempo, planejar para crescer e realizar o sonho de ser uma cidade cada vez melhor. Acelerar para não perder tempo,